Eu te amei, você quis brincar de amor Me entreguei, você não valorizou Agora você volta e diz que quer me amar se ainda vou Te amar não sei, eu não sei Eu te amei, você quis brincar de amor Me entreguei, você não valorizou Agora você volta e diz que quer me amar se ainda vou Te amar não sei, eu não sei Todo incrível crocodilo Condite as marlubites que patreze Vou curtir o crocodilo Condite as guardadinhas pressão Todo incrível crocodilo Condite as marlubites que patreze Vou curtir o crocodilo Condite as guardadinhas pressão Eu te amei, você quis brincar de amor Me entreguei, você não valorizou Agora você volta e diz que quer me amar se ainda vou Te amar não sei, eu não sei Eu te amei, você quis brincar de amor Me entreguei, você não valorizou Agora você volta e diz que quer me amar se ainda vou Te amar não sei, eu não sei Todo incrível crocodilo Todo incrível crocodilo Condite as marlubites que patreze Vou curtir o crocodilo Condite as guardadinhas pressão Todo incrível crocodilo Condite as marlubites que patreze Vou curtir o crocodilo Condite as guardadinhas pressão Eu te amei, você quis brincar de amor Me entreguei, você não valorizou Agora você volta e diz que quer me amar se ainda vou Te amar não sei, eu não sei Todo incrível crocodilo Condite as marlubites que patreze Vou curtir o crocodilo Condite as guardadinhas pressão Todo incrível crocodilo Condite as marlubites que patreze Vou curtir o crocodilo Condite as guardadinhas pressão E aí E aí E aí E aí Obrigado.